Não tem a ver com isso não, cara banir o Zuhiha cara, como assim velho, também dá pra gente jogar com o time do Hellfire aqui, aí ó, vamo lá ó, finalmente né, eles pararam de banir o Hypnus, né, o verônico tô doido pra usar, mas tá difícil liberar as skills né, pô véi, o cânon é mais rápido que o meu Hypnus, é muito triste isso, o meu o meu Loureiro que não é dual speed incomoda, ah, ele também tem os SS né, eu não tenho o speed SS, ah, o dele é quase o SS, só que ele, ah, ele escondeu, ele escondeu, tá beleza, vão aqui em você, ah, ele tem um Camus, ai que inferno, tecido Camus anulando aqui, vamos lá! Gurar umas energias aqui, e aí Reux, já foi o lendário, já foi, usando os times aleatórios e diz o a gente cai né infelizmente mas vida segue porque a gente vai tá de bolsa aqui tá de bolsa aqui vai esconder aqui o nosso hipnus eu deveria ter usado ali no orfeu deveria mas enfim aqui na verdade faltou um de energia para a gente colocar o saco sapuro se colocar o saco sapuro e acho que seria melhor não se eu tivesse usado o doco eu acho que ia vencer é complicou meu dano o que que ele tá batendo ali? ah beleza agora a gente consegue dar um perdido não tem muita energia não né beleza agora a gente já vai se transformar a bufo ali o farol vamos focar aqui na moça que ressuscita todo mundo e agora o farol vai botar foguinho geral isso aí ó toma aí ó foguinho ativou ali vamos correr atrás do prejuízo aqui ó foi virou pó também tiramos o coração do do moça ali ó o farol arrebentou cara eu achei que eu ia perder ó tomo aí ó tomo aí ó tomo aí o farol lindíssimo aí ó caramba hein o velho enfrentar e o bell ainda tá aquele que possui o protagonista jade em jiu-gi-oh não sei o que que ia acontecer com ela depois ela foi virar aí do clã de cavaleiro do zodíaco ó ele tá a fimzão de fazer o combinho de Minus mas o Minus não vai rodar a gente pode fazer uma variação aqui do time com o Saori vai dar um dois três quatro eu não queria muito Saori com a gente pode fazer uma variação do Oneros né ó do Saksapuri vai deixar mais ofensivo o time deixa eu ver um dois três quatro e sobrará um de energia pronto vai ficar desse jeito e o Manigold ali suado e aí Adalton seja bem-vinda Adalton poderia ser um Shun Sapuri no lugar poderia ser um Shun M&M mas ai que inferno cara o que que o cara veio tá bom lá tirou Speed tirou Speed beleza a gente já começa a causar um daninho aqui da hora para botar o Fodin na turma mas vamos ver que eu nem eu sei ele tem 90 mil adicional ou ele já está com alguma coisa não está com um 90 mil adicional 180 né deixa eu ver tá com um Shun M&M é aqui vai ficar um pouquinho mais complicado nós vamos ver o que acontece né porque eu não vou conseguir curar a farola demorou demais jogar mas vamos lá o problema é que eu vou tomar muito ataque de Tanato e o Tanato vai cancelar meus Cosmos também né o Lune quebrou espero se o Lune fosse no Orfeu eu não tenho tanta coisa assim também né nossa ah o Karen já virou pó aqui ó o meu seu aí é ridículo demais é o Mano Gold não ficou muito legal aqui no lugar do Hypnus não porque a gente tem que ter o Hypnus mas vamos ver o que que vai acontecer nessa rodada 2 aqui pelo menos ele não deu duplo turno ali pro Ayakus ó já tá com muita queimadura aqui a galera 5 queimaduras o Tanato 4 queimaduras o Ayakus 1 Shun ah ah será que você já tá atacando? não é preciso atacar agora não e ele dem protestsou o Ayakus cara que roubado eu acho que ele vira pó o Tanato mas a gente vai tentar controlar aqui o Shura Deu confusão, ótimo. Isso aí, Shura. Isso aí, Shura. A Shura acabou no ano, né, cara? O nosso sétimo participante aqui, né? É o Shura. Ai, que bosta, né, gente? Eu queria muito usar skill 2 agora do... Do faraó, mas eu vou querer recuperar, né, minha vida ali com o Manigold. Aproveitar que ele já estacou 5. Não há tempo. Sarabada. Deixa eu ver aqui. Ah, tem que tirar... Eu acho que ainda aquele... Mil ali pode eliminar eu. Ah, vamos dar aquela curada básica aqui. Tá, não tá, né? Então tá. Nossa, que cara cabuloso, velho. Que cara cabuloso. Tô pensando se eu buffo alguém? Ou já... Ou coloco sangramento aqui pra estacar... Não, ele não vai aceitar sangramento, né? Acho que eu vou colocar no Looney. Ele vai eliminar alguém? Ele tem 3 turnos. Não, ele vai ter 2 turnos. Não vai ter o 3º ataque dele, não. Ah, o Manigold, cara. O Manigold tanca muito, cara. O Manigold é muito surreal. Olha isso. Tipo assim, tapinha. Tapinha. Vamos só dar um ataque básico aqui no Shion mesmo. Aqui a gente já cancela o Shield. Infelizmente aqui não dá pra gente botar mais pouquinho no cara, né? Mas... O Manigold imitou. O Manigold é mito, viu? Gostei demais desse Manigold. Vamos atacar aqui os dois. Tem energia? Causa mais um daninho aí, fazendo favor. Curamos aqui. O resto da equipe, né? Que o Manigold não vai se curar. E botamos aqui no... No carinha. Será que o problema agora é porque o... O Borboletão, ele se cura muito, né? Será que eu vou ter... Condições de... Causar dano mesmo? Aqui é um... Ataxaturas. Senão vai deixar o celular não. Ah, beleza. Foi. Aí, ó. Hellfire. Vencendo. Nossa. Parece que o Faral e o Lune não fizeram nada nessa luta. Enfim. O Borneio Artemis, cara. Tomar o mesmo time, então. Que a minha build de Yuzo Hirta na Artemis. Eu queria fazer um time do Manigold que ele usasse a skill 3 dele já na roda da 1, igual eu fiz da outra vez. Essa aqui dá, né? 1, 2... Ah, não. Depende do Faral roubar energia, né? 4, 5. Se o Faral conseguir roubar 2 de energia, consegue ativar o Manigold na roda da 1. Se ele roubar 1 de energia mais ativação de roca, também dá pra usar o Manigold já na roda da 1. O que é que ele está despertado? Não, não está despertado. O Tanato incomoda muito o meu time. Tá despertado sim, ué. Enfim, vamos lá. O Tanato dá muito, muito contra-ataque com esse time. O Tanato dá muito, muito contra-ataque com esse time. O Tanato dá muito contra-ataque com esse time. Luta? Como assim, o Skywalk? Então, vamos ativar aqui. Ah, eu gerou 3 de energia, então dá pra usar o Manigold. Ah, é, também tem o Tanato aqui, ele nerfando todo o meu dano, né? A víbora, tanto do Manigold quanto do Orfeu. Cara, eu tô tomando, sei lá, 2, 3 contra-ataques de Tanato, eu tenho que banir Tanato pra usar essa build. Senão, não dá pra tancar. Senão, não dá pra tancar. Vamos ver se meu Orfeu vai conseguir sobreviver, né? Ah, ele não deu contra-ataque, não tá com a habilidade 5, não? Ah, ele deu contra-ataque, ah, ele deu no Saki Sapuri, não, ótimo. Pô, que tiração, hein? Ah, é, o Manigold dele rebentou ali. Agora foi. Então, eu tenho que banir o Tanato pra usar esse time. Nosso time tá muito fraco contra o Tanato. Três ataques em hora do Tanato, sem cara gastar energia, força muito a Bizarre. Tchau, tchau.